Olá gente, bom dia! Eu quero que você assista esse vídeo até o final que eu quero mostrar algo aqui, ó. Primeiro eu quero te mostrar esse carro e vou te explicar o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Isso aqui é uma Toyota Highlander, um carro enorme, muito bonito e muito bom, tá bom? Nós vamos lá para o interior desse carro, você vai ver que máquina que é. Olha aqui, são... Esse carro é para oito lugares, são oito lugares, são três lá atrás, mais três ali no outro banco e mais dois aqui. É um carro fantástico. Se tivesse esse carro no Brasil, você iria pagar a média de mais de 300 mil reais nesse carro. Um carro para a família espetacular da Toyota, que você não acha isso, você pode procurar na internet, Toyota Highlander, você não vai encontrar. Para vender, zera. Se você encontrar, é mais de 300 pau, você pode ter certeza disso, tá bom? Agora vamos lá, o que eu vou falar? Vocês vão ver o que é um país da dignidade para a pessoa. Esse país aqui, ele dá dignidade para o trabalhador, para o trabalhador. Você vai ver o que é que a nossa política, os nossos políticos fazem com o país. E não é só os políticos também não, os empresários fazem. Esse carro aqui é de um amigo meu que trabalha de eletricista aqui nos Estados Unidos. A esposa dele trabalha na panificadora, ela é confeiteira e ele é eletricista. Esse carro eles compraram zero, zero, zero bala. Pagaram nesse carro menos de 40 mil dólares. Menos de 40 mil dólares. Na verdade, os Estados Unidos, ele dignifica você, dignifica o trabalhador. Agora no Brasil, os nossos impostos, sabe para que servem os nossos impostos? Para a luxúria política. Nós precisamos urgentemente de uma reforma nos três poderes. No executivo, no legislativo e no judiciário. Por quê? Porque todo o dinheiro do imposto brasileiro é para pagar a luxúria dessas camaradas. É cheio de benefícios. Benefício para isso, benefício para aquilo. A máquina não consegue andar. A máquina não conseguindo andar, jamais um trabalhador tem dignidade como o trabalhador tem aqui. Jamais. E outra coisa também, os empresários aí só querem ganhar se for 300, 400%. 300, 400% aí, as coisas... Uma Toyota aí, SW4, que aqui o povo não dá nem confiança para ela. Que aqui tem, além dessa aqui, tem uma outra maior do que essa, chamada Sequoia. Que é um enorme, um carrão espetacular. Aí, um SW4, você vai pagar mais de 230 mil reais um carro desse. Agora, um carro desse aqui, dá para você comprar não sei quantas. Então, dignidade é o que nós precisamos. Igualdade é utopia. Esse negócio, vai falar em igualdade. O cara vem falar em igualdade, fabrica avião primeiro e segunda classe. Fala em igualdade, o cara tem cobertura, tem... Não, igualdade é burrice e utopia. Agora, nós precisamos de dignidade. Eu cheguei no posto de gasolina e fui abastecer o carro e estou conversando com o frentista. O frentista vem e me fala, é, mas o governo passado matou a fome de muita gente. Eu falei para ele, matar a fome dignifica alguém? Matar a fome de uma pessoa hoje, amanhã ele está com fome de novo, companheiro. Nós precisamos de dignidade. Eu falei, tem país, sério, nem falei Estados Unidos, falei outros países que eu conheço. Eu falei, existem países sérios, que um cara que trabalha igual a você, de frentista, compra caminhonete, tem casa, tem tudo. Sabe o que é isso? Dignidade. Nós precisamos de dignidade. Gente, eu vou mandar um recado para todos esses políticos aí. Se vocês não reformarem a máquina pública, se vocês não derem o jeito de cortar na carne de vocês, o Brasil vai tirar vocês nas próximas eleições, vai tirar vocês, vai aparecer gente nova, presidente novo, senador novo, deputado federal novo, vai aparecer muita gente nova e vai arrancar vocês daí. Fiquem ligados, viu? Fiquem ligados e aprenda a dignificar o brasileiro, porque aqui o trabalhador tem dignidade. Os impostos pagam os impostos, mas ele vem de forma, em benefícios. O cara tem dignidade, é o que o brasileiro precisa, viu? Um abraço para todos vocês. Espalhem esse vídeo aí pelo Brasil.